Olá você que acompanha o canal e viu a thumb deste vídeo aonde eu quero fazer uma pergunta para vocês que é a seguinte Series S realmente é custo-benefício se eu fosse comprar um Series S agora eu que não gosto da nova geração pelo que ela entrega mas se eu fosse comprar um Series S agora quanto que eu gastaria para ter o console uma TV que atende os requisitos no valor mínimo possível e um detalhe o console é custo-benefício eu tenho meus jogos digitais e os meus jogos físicos os jogos físicos que eu tenho eu não quero comprar novamente eu quero que eles rodem no meu Series S mas aí tudo bem eu não posso colocar afinal de contas o console é um custo-benefício ele não possui leitor dos discos então eu teria que comprar os meus jogos novamente só um detalhe eu vou fazer uma média de preço aqui para vocês entenderem porque existem jogos que eu vou botar aí na tela que ainda são caríssimos na própria loja da Microsoft então vou fazer uma média do meu jogo dos meus jogos não respeitando o mais caro ou mais barato mas fazendo ali um meio termo ali um cálculo e vou colocar todos a 150 reais mesmo os que custam 300 reais eu vou tirar pela metade então aquele que for um pouquinho menos um pouquinho mais vamos bater ali por 150 reais cada um deles eu possuo 25 jogos e para eu comprar o console custo-benefício a Microsoft está pedindo no site dela o preço sugerido tá eu vou ir por preços sugeridos tá vocês podem encontrar um pouquinho mais barato e no lá na no mercado obscuro onde você não tem nota fiscal você pode mas ali tudo bonitinho legalizado que é o correto que a gente tem que fazer o videogame está sendo anunciado por 2.499 alguma coisa vamos colocar 2.500 reais então eu tenho 25 jogos 25 jogos a 150 reais cada um deles eu vou ter que desembolsar para poder comprá-los novamente digital tá lembrando que eu estou colocando uma faixa de preço ali meio por igual para a gente não colocar um muito caro nenhum muito barato então vamos fazer a 150 eu teria que gastar mais ou menos tá 3.750 reais para comprar os meus 25 jogos tá aí você fala se a mas tem jogo prestem atenção todos esses jogos que eu tenho digital eu comprei quando eles foram lançados então eu comprei valor cheio e como alguns estão 300 né 299 eu baixei eu tabelei todos por 150 então teria que gastar 3.000 para que eu preciso olhar no papelzinho aqui na colinha 3.750 reais ok só de jogo digital para o meu se lhes esse custo custo benefício custo benefício custo benefício aí eu preciso de uma tv a tv para o console ela tem que ter pelo menos tá o vrr e o escambol meu sobrinho diego abração eu chamo ele de gu ele comprou uma tv e curiosamente ele pagou me mostrou o modelo da tv a tv tá 4.084 reais tá 4.084 reais então entre os meus jogos digitais que eu tenho que comprar mais a tv eu vou ter que gastar de novo a colinha 7.834 reais só de jogo e tv ainda não colocamos o videogame tá lembrando tá que o videogame ele é vendido como custo benefício da da next generation aonde eu pego e penso o seguinte antes da gente continuar o cálculo aqui tá se custo benefício assim lá a o gamepass ultimate e jogos jogos pela nuvem não é custo benefício eu não tenho que comprar a tv de 4.000 eu não tenho que recomprar os meus jogos tá aí eu entendo que alguns dos meus jogos não vão estar lá no gamepass ultimate mas vamos falar da next generation para jogar os jogos novos eu assino o gamepass ultimate e joga os jogos por lá aplique teu está lá aquele outro do que você fica voltando no tempo lá esqueci o nome que estava no play e foi para o xbox também está lá enfim os jogos jogos que não rodam do xbox unex para baixo estão lá então custo benefício seria assinar o gamepass ultimate mas vamos voltar aqui para o console é lembrando que você pode se inscrever no canal assinar o sininho para receber as notificações para poder me xingar quando tiver vídeo novo e compartilhar com os nossos amiguinhos para que eu consiga alcançar pelo menos os 5 mil inscritos até o final do ano a gente já tá em dezembro gente falta poucos dias me ajuda aí por favor bom voltando aqui para o vídeo eu gosto muito gente gosto muito de videogame tá como vocês estão vendo por esquisito né é igual vocês que estão vendo aqui no canal para verificar os vídeos que eu posso porque vocês gostam de jogo tá vocês gostam de jogo então eu tenho videogame desde o telejogo fui para o atari o atari quando eu fui para comprar eu queria muito atar e me oferecendo uma exercício eu nem nem quis olhar sendo que era melhor mas eu comprei o atari depois fui para o nintendinho fiquei muito tempo na nintendo enfim eu gosto muito de jogos é tanto que eu gosto também de coisas relacionadas jogos como miniaturas essas coisas né é tanto que o meu amigo do canadá o o macron ele me mandou master chief né eu acho que eu tenho aqui no meio aqui né eu gosto muito e tem um outro que eu mesmo fiz que é uma miniatura embora eu não tenho console eu tenho uma miniatura do series s tá que eu fiz aqui ficou muito bacaninha tá não sei se vocês conseguem ver até o botãozinho de ligar aqui ó ficou muito bacana minha miniatura do series s tá espero que vocês achem legal aqui ó ficou muito bacana nosso console batata né só para mim poder ter aqui na minha coleção aqui deixar exposto junto do master chief voltando aqui ao vídeo tá então eu tenho terei que comprar a tv o meu jogos novamente digital né onde eu já gastaria aí de novo a colinha 7.834 reais para poder ter o recurso de jogar os meus jogos de novo eu tenho que comprar eles digitais ok aí eu tenho que colocar os 2.500 que a microsoft pede do videogame vai para 10.334 reais aí eu vou te fazer uma pergunta cadê o custo benefício eu tenho que comprar o console 2.500 eu tenho que recomprar os meus jogos digitais eles não estão lá eu gastei dinheiro vou ter gastar duas vezes né mas a tv cadê o custo benefício aí vamos falar assim ó vamos fazer o seguinte vamos baixar os meus jogos vamos vamos tabelar eles por 100 reais cada um só jogos digitais e a tv que eu tenho que comprar 6.584 minha colinha tá aqui com console 9.084 reais aí eu vou fazer uma pergunta para vocês cadê o custo benefício é custo benefício se você vai comprar só o console ou você fica na geração passada e os jogos que você não pode jogar você joga via gamepass ultimate que aí sim custo benefício esse valor não é custo benefício eu não sei não sei quanto que vocês ganham vocês se compraram um console e defendem sabe ferozmente eu não sei quanto que vocês ganham mas se esse valor é custo benefício parabéns eu invejo a profissão de vocês para ganhar tanta grana eu não consigo eu não consigo ganhar uma grana dessa e sempre vou dar 10 mil lá e dane-se meu custo benefício ainda mais eu terei comprar o series x que é o único que me convenceria pela qualidade a entrar na next generation dito qualidade vamos lá o custo benefício sendo que foi lançado agora decalisto protocol aonde eu falei no vídeo passado é um jogo é um jogo que vai vir otimizado com recursos para o console 1440p 30 Xbox One X que era infinitamente ultrapassado pelo monstroio 1440p 30 se ele é tão melhor que o One X ele tinha rodado 1440p 60 e não roda os videogames estão rodando a 2160p modo performance para te dar os 60 FPS no modo qualidade ele só te dá 30 aí aí existe um canal que eu não vou mencionar mas eu gosto muito do canal do cara e o cara me falou uma merda dessa cara ele falou assim que é um tipo de jogo tão tão devagar não sei aonde tá eu joguei terminei o jogo estou jogando de novo pra vocês terem uma ideia na dificuldade máxima em que 30 quadros tá ok eu vou deixar uma coisa assim bem clara que é o meu ponto de vista mas eu acredito que é um raciocínio que não tá errado eu vou falar pra vocês câmera livre tá de médium vamos lá de médium é um jogo onde você anda com o personagem e a câmera depois muda então se ele rodar 20 FPS cara você dificilmente vai se estressar e vai ver aquilo ali te prejudicar na jogabilidade agora um jogo com câmera livre 360 graus falar que 30 FPS tá bom ah pelo amor de Deus pelo amor de Deus eu tô virando a câmera pra onde eu quero na velocidade que eu quero tem que ser 60 FPS no mínimo é o que eu falo nos meus vídeos na caixa tá lá até 120 e o console não consegue fazer 60 direito entendeu se eles esses nem 60 faz nesse jogo tá e tá lá na caixa inclusive eu vou fazer um favor para Microsoft Microsoft lá na sua propaganda está desse jeito aí HDMI de alta velocidade o meu sobrinho comprou a TV voltando para o meu sobrinho e começou a piscar e ele falou assim tio o que que tá acontecendo que pisca eu falei olha eu trabalho com com imagem eventos né projeção essas coisas geralmente quando pisca é frequência os hertz tem alguma coisa errada você tá usando o cabo 2.1 2.1 na TV porque ela é 120 hertz tal na hora que eu falei isso ele falou assim mas não vem na caixa aí eu falei como é que é não vem na caixa tio não vem o cabo 2.1 eu falei você tá de brincadeira aí ele me mandou uma foto então eu fui lá no site da Microsoft e fui conferir realmente só é um cabo HDMI de alta velocidade vai aparecer um monte de comentário aí ah mas você baixa a resolução do monstrinho que não sei o que gente se alcança até 120 hertz coloca a merda do cabo na caixa ah mas o cabo é barato mais uma defesa de gente gado o gado segue lá o que eles fazem tá mandar vocês comer fruta vocês comem cara é 40 reais um cabo de qualidade duvidosa do menorzinho possível 40 reais reais existe cabo de qualidade excelente que é bem mais caro já são no mínimo mais 40 reais aí para você pôr nesse valor bom então eu fiz um favor para nossa querida Microsoft eu coloquei ali uma observação ali ó do cabo 2.1 vendido separadamente vocês tem que ir lá no site colocar isso já que vocês não inclui o cabo na maldita caixa que se dizesse que chega até 120 hertz ah mas aí eu diminuo é só diminuir a resolução poxa que legal comprei um videogame 2.500 reais tive que recomprar todos os meus jogos físicos digitalmente novamente comprei a TV que eles pedem para mim poder colocar o VRR destravar os FPS e poder quando o jogo oferece mais de 60 FPS né mas o cabo não vem o cabo não vem daqui uns aí vai vir vai vir gente defender essa merda aqui aí que que vai acontecer vai chegar lá na frente a gente vai vir sem um cabo de energia entendeu você compra o cabo de energia a parte você compra o controle a parte entendeu Ah você queria sair da HDMI no console você tem que comprar esse acessório para colocar lá a parte a gente só colocou para sair da coxa sei lá cara é impressionante cara para onde a gente tá indo cara a gente tá indo para um lugar muito sinistro na coisa dos jogos mas tudo bem então eu queria saber onde está o custo-benefício cara cadê o custo-benefício do console o monstrinho não é custo-benefício só o videogame 2.500 mais os jogos eu tenho que gastar mais 2.500 por 25 jogos a 100 reais cada um desconsiderando aqueles que custam 300 fiz uma tabela de cada um por 100 eu tenho que gastar ao todo cinco mil reais para ter custo-benefício sem a maldita TV vamos dizer que eu não ligue para TV a eu comprei o videogame que ele pode chegar até 120 fps mas não quero eu quero só o custo-benefício então vou comprar o videogame mais os meus jogos de forma digital porque eles não entram no console show de ir embora isso aí que é custo-benefício continuem aceitando eu quero muito mais muito que todo mundo se losque lá na frente e depois eu vou ter o prazer cara o prazer desculpa desculpa eu vou ter o prazer de falar assim parabéns é isso que vocês mereciam mesmo parabéns pelo custo-benefício o meu sobrinho meu sobrinho sabe que o meu sobrinho fez meu sobrinho foi lá no saque da Microsoft e abriu uma reclamação como que eu compro um videogame que vai até 120 hertz e não vem o cabo 2.1 ele exige uma TV de HDMI preste atenção exige uma TV HDMI 2.1 para me oferecer até 120 hertz mas o cabo não vem o custo-benefício incluso meu e vem gente defender essa porcaria de atitude entendeu vem gente defender então eu vou fazer essa pergunta para vocês para este vídeo aqui de sexta-feira para nós termos mais um final de semana pegar aqui meu a minha miniatura do se deserce e vou perguntar para vocês senhor batata batata você realmente é um custo-benefício porque eu não vejo o custo-benefício tá eu não vejo o custo-benefício se alguém vê custo-benefício você comprar um videogame que não está conseguindo bom se bem que eu não sou ele então vou deixar para lá todos eles estão tão complicado mas o videogame se diz custo-benefício aonde você gasta 2.500 reais para depois ainda comprar os seus jogos físicos de forma digital eu não vi custo-benefício mas cada um cada um né senhor batata depois eu vou fritar você tá pessoal muito obrigado quem viu esse vídeo teve paciência mais uma vez de ver o vídeo até aqui um videozinho só para a gente poder completar nossa sexta-feira e mais uma vez eu peço encarecidamente se inscreve no meu canal pessoal não vai mudar sua vida não vai te tirar dinheiro só se inscreve no canal porque eu vejo que tem bastante gente assistindo mas não são os inscritos se inscreve no canal deixa um like um dislike se você não gostar afinal de contas nem todo mundo vive de boas opiniões é aliás de bom boas coisas às vezes tem mais coisas também tem gente que não gosta entendeu compartilha entendeu vai lá tem um cara lá que é chato para caramba vamos lá falar mal dele compartilha seu amiguinho que ele vem aqui eu faço amiguinha não tem problema não só muito obrigado e como eu digo nos nossos vídeos a gente se vê nos multiplayer da vida fica com deus fui e aí e aí e aí e aí e aí